Acabou de acontecer aqui o drop mais raro e mais caro do CSGO do ano de 2022, pelo menos até agora. Mas assim, vai ser bem difícil alguém conseguir dropar uma skin mais cara que essa lá. Mesmo ainda estarmos aí em janeiro, é certeza que ela já se garante o top 3 skins mais caras dropadas em 2022. Em dezembro vocês podem voltar nesse vídeo, eu garanto que vocês vão falar, pô, o cachorro tava certo. Quem dropou foi esse cara aqui, o Master, perfil privado. Não sei se é brasileiro, não sei de nada. Eu vou adicionar, eu vou adicionar, vai que... que negócio aí. O que ele dropou foi nada mais, nada menos, uma Skeleton Blue Jam 403. A Skeleton Blue Jam com o melhor pattern possível. Vocês querem aqui, rapaziada, vale em torno aí de 60 mil dólares. Veja como o CS é um jogo maluco, mano. O cara tá jogando o CS, ele abre uma caixa e do nada ganha, sei lá, 60 mil dólares. Em reais, em reais, dá 322 mil, mano. Nossa, é inacreditável isso, é inacreditável. Essa skin aqui, existem 5 no mundo. 4 Field Tested, 1 Battle Scare. Essa Field Tested tem o Float 0.22, é um float ok. A melhor tem o Float 0.17 também. Um float safe. Pra quem não sabe, a skin é essa daqui. Obviamente que eu tô aqui num servidor com plugins, eu não tenho uma dessa, óbvio. Mas é essa skin e, tipo, essa faca Skeleton legal é que ela tem animações raras. Então, pode sacar desse jeito, que é o padrão. E tem um saque sensacional que, mano, ele gira a faca no dedão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. É muito louco, ó. Aí, ó. Nossa. Pra inspecionar também. Ele pode só mostrar dessa maneira. Como ele pode fazer isso daqui, ó. Mas o saque girando o dedão é... É sensacional. Tá, maluco. E aí, guys. Será que eu compro? Já pensou? Eu com essa faquinha de 60 mil dólares, junto com a minha cá. Minha cá também é 60 mil dólares. Daria um combo e tanto. Mas, sei lá, acho que eu não faria isso, não. De qualquer maneira, parabéns ao cara que dropou, mano. Espero que seja brasileiro. O que você faria se você abrisse uma caixa no CSGAS e o item de 60 mil dólares? Muita droga. Muitos sexos. Muita bebida. Eu, mano, não consigo imaginar. Gastar com as put... CSGO.net O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês, utilize o cupom RUBI para ganhar 40% de bônus e participar de um super surpresa. Malta Medusa com adesivo do Fallen, avaliada em mais ou menos 8 mil reais. O macaco 47 Vulcan da The Last Dance, avaliado em 1,500 reais. Mais duas butterflies, cada uma valendo em média 6 mil reais. 4 skins para 4 pessoas diferentes. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. Insane.tg, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROR1337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. Tchau, mas... E aí, comenta.